Música Entra no clima, a mão pra cima Receba a luz do alto e sinta seu calor Entra no clima, a mão pra cima Quando o som mora, a saraglora toda a dor Entra no clima, a mão pra cima Receba a luz do alto e sinta seu calor Cientistas chegam a uma conclusão O universo foi formado por ondas sonoras Se você está curioso, eu tenho a gravação Haja céu, haja terra, luz e bar Animais e natureza e homem para comandar O mesmo som que faz do nada, tudo existe Fala muito forte agora dentro de você Feche os olhos, abra o coração para ouvir Não tenha medo, seja forte, eu estou com você Até mesmo no vale da sombra do amor Entra no clima, a mão pra cima Entra no clima, a somora, a saraglora toda a dor Entra no clima, a mão pra cima Entra no clima, a somora, a somora, a saraglora toda a dor Entra no clima, a mão pra cima Receba a luz do alto e sinta seu calor Quem entrou doente agora vai sair curado Quem tá quebrado vai ser restaurado A sua dor, seu calma vai se arar agora Do som do funk celestial dança até uma zora Lava a alma na onda sonora Canta junto no refrão e manda o mal embora Toma pra cima, recebe a graça senhora Tem que ter fé que um dia me ama Seu pensamento tem que ser livre Voar que nem um pássaro Acreditando mesmo em Jesus que curou Lázaro Sei que sou pecador, devo e não nego Mas fui salvo pelo Cristo que curou o cego Nome sobre todo nome que tem poder Para curar, invoca o Deus que te sabe Riva, pá! Cante a noite inteira sem parar Entra no clima, a mão pra cima A somora, a saraglora toda a dor Entra no clima, a mão pra cima Receba a luz do alto e sinta seu calor Entra no clima, a mão pra cima Quando o som mora, a saraglora toda a dor Entra no clima, a mão pra cima Receba a luz do alto e sinta seu calor O dia da cura está pra chegar O dia da cura está pra chegar Chegar, o dia da cura está pra chegar Meu irmão, meu irmão O dia da cura está pra chegar Hoje eu clamo a um Deus que fala Hoje eu clamo a um Deus que fala Clamo a um Deus que tudo vê Clamo a um Deus que tudo vê Hoje eu clamo a um Deus que fala Hoje eu clamo a um Deus que fala Fala dentro de você Dentro de você Entra no clima, a mão pra cima Quando o som mora, a saraglora toda a dor Entra no clima, a mão pra cima Receba a luz do alto e sinta seu calor Entra no clima, a mão pra cima Quando o som mora, a saraglora toda a dor Entra no clima, entra no clima Entra no clima, a mão pra cima Receba a luz do alto e sinta seu calor Receba a luz do alto e sinta seu calor